Música Ae boy, esperança fazendo sucesso, reporte a energia mostrando essa Os ossos trocados revelam a minha alma Você, meu sinal de minha vida, que me vale sonar Você, veja o qual nos meus sonhos, toda primavera Hoje, Deus, que na verdade não está Você, meu sinal de meu rio, seu florido Você, meu sinal de meu rio, meus céus, preciso de amar Deus, esse amor é a minha vida Eu perdi, perdoa o tempo, mas sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que cada sol me devolva esse amor Ou me faça um homem de boa Dota A folha A folha Você, meu sinal de meu rio, 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 meu sinal de meu Eu perdi ver o alterno, pra só sinto um caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou, me devolva esse amor Vou me passar um homem igual nossa Ae, recortando a artinha e mostrando um bailão de boa esperança